MÚSICA 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 Now Imadeu, now Imadeu, let's do something here... Get a car, we're doing shit here. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Falou comigo? Os carros não dá, estamos ali. Aquele laranja ali tá bom, dá pra ir com ele. Ah, tá buzinhando por quê? Sai daí, gordinho! Sai daí, maluco! Sai daí, maluco! Sai daí, maluco! E pagou a dívida pro Madrazo. Ih, não ganhou dinheiro. Quanto que ele ganhou? Quanto que dinheiro ele ganhou? Serviram? Não foi dois milhões não, foi quanto? Fui quanto? 300... 305 mil? Start... Start... 610 mil que ele tem. Porra, não, mané. Tem que fazer algo melhor isso aí. O que é? Ele tá devendo dois milhões, velho. O que é? Tem vagabonagem aqui. O que é? O que é? O que é? É a gatiusca? E é a gatiusca, hein? E é a gatiusca? E é a gatiusca? É a coroa ela. Tá meio acabada, hein? É, tá inteirinha ela. 67 anos ela lá. Tá inteira, hein? O que é? Nelson e Naples? Eu fui a garota da senhora Helton. Eu fui a garota da senhora Helton. Veja? As caras estão vindo. Mas essas paredes vão nos manter. O que é? O que eu posso fazer? Eu não falo francês. Caralho, que porra é essa? A coroa maluquinha. Para a frente. Porra, seu otário. Vai ficar batendo foto de carro, mano. Vai se foder, porra. Otário pra caralho, hein? Bobão. Todo bobão, ele. Todo bobão. Tomou logo um boxe na cara pra ficar... Vai ficar muchacho. Vai ficar muchacho. Opa. O que que houve? Over here? O que que foi? Assalto? O que que foi? O que que estão fazendo aqui? Vai ter foto de quem? Vai se foder, paparazzi. Chato pra caralho, rapá. Vem cá, ô filhada puta. Paparazzi. Quer bater foto de artista, porra. Tu é chatão, hein, maluco. Tira a privacidade dos outros, porra. Tu é burro. Tu é chato, maluco. Vem cá. Toma. Ah, se foder, porra. Deu, hein. Tá achando que a vida é isso, porra. Deu, hein. Maluco, mano. As polícias chegam aí. Vai meter o pé. Olha isso. Peguei ele. Gosta dessas porra não, mano. Pra tirar a privacidade dos outros. Tá aí fora. Tchau. Peguei o beco da baiuca aqui, ó. O beco da baiuca nunca falha. Ó. Saiu lá do outro lado. Tranquilinho. Ainda vou pegar o carro que eu queria. Opa. Cala a boca. Cala a boca. Fica na moral. Fica na moral. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Ai. Ai. E reagiu, mano. Reageu ao assalto, mano. Cara, reagiu ao assalto, mano. Cara, reagiu ao assalto, mano. Cara, reagiu ao assalto, mano. Cara, reagiu, pequeno. Será que o Agora eu entendi Ah é, isso aí Pop Os 2 milhões já foi pago para o Matarazzo Isso foi o que sobrou para ele Porra, ele pagou os 2 milhões e pouco E ainda sobrou 600 pratas, mano Porra Eu vou assaltar a joalheria também Nessa porra Tá maluco, dá dinheiro essa merda Jasmin Vamos fazer Oi Vamos roubar a joalheria Por cento, não sei se vai ter muito grana não No Village Mall já Aí sim Vamos planejar essa porra Vamos chamar o Blazer Blazer planejar essa porra para nós Matarazzo Matarazzo já ganhou o Dirundi Ainda sobrou 600 pratas 600 mil moedas Pagou 2 milhões e sobrou 600 mil reais para ele Porra, tá feito Vai comer várias bambinas Porra não Tem que ver se ele não é igual o Pedro Yegler O Pedro Yegler acha que mulher boa é igual o Pejuada Para ser gostoso tem que ter linguiça Opa, errei Queria aquele fundo da Queira aquele fundo da Eita, olhar o Kat E olha lá E olha lá Não é isso, Pedro? Fala aí. Você não gosta de peijoada? Pô, vamos dar aquele zerinho aqui na frente do bagulho, né? Eu só vou mostrar aqui, porra. Você é brabo. Olha lá. É só para dar aquele zerinho maneiro. O Lugan já girou para a cara também? É então, eu descobri isso aí, mané. O Pedro e o Lugan gostam de peijoada. Explica para nós aí, Pedro, essa parada aí de peijoada. Agora eu tenho que planejar até assalto? KKK tá bom, chá comigo. Tem que planejar, Blazer. Tem que planejar, Blazer. Não quero saber, mané. Não quero saber. Tu que é o cara da... O crânio. Tu que é o crânio. Tu que é o inteligente. Tu que é o espertalhão, pô. Tu que é o espertalhudo, pô. Atrás de você eu me sinto um jegue. Tem que planejar o assalto para nós aí, mané. Que bom aqui no GTA. Seu apelido... Olha aí, sua opinião. O Lester foi renomeado de Blazer aqui. Olha o Zoreba. Zorebinha. O maluco do FBI Zoreba lá. Pôzinha. Zoreba sem cabelo lá. Porque você chamou ele, m******o. O que? Você chamou ele. Trevor. Um pouco de dias atrás. Nós não realmente falamos sobre nada. Mas se não, quando? Ele começa a perguntar perguntas sobre por que você não está alimentando corpos no sul da canadinha. Oh, nós temos problemas. Meu Deus. Onde estamos? E aí, Rapel Salles? Fala tudo. Vamos fazer um assalto. Se seus problemas são os meus problemas, acho que isso quer dizer o quê? Ih, vai meter essa bronca, mané? Não. Não. O que se eu perder o meu trabalho? Alguém vem para o meu office, começa a ler os meus dados. Eles vão ver as coisas que eu fiz. Eu conheço muita coisa. Eu posso copiar uma pleia em cinco anos, mas você... F*** você. Você desculpa. Prig. Eu fiz a sua carreira. A gente tem que ir a Los Angeles Prato. Vamos ver... O mapa idêntico ao mapa do GTA, dá a maior vontade de roubar um carro e sair matando o geral. Cá, 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 cá. Ótima ideia, hein, Blazer, psicopata maluco. Mas adorei a ideia, vamos pra Los Angeles fazer esse tipo de besteira aí. Ih! Ih! Os olhavam batendo no amadeu aquilo, hein? Os olhavam batendo no amadeu, mané. Caralho, os olhavam batendo no amadeu aqui, mané. John Doe, white male, overweight in his late forties, puffle cornet. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still on his wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of Redwoods. See the broken capillaries around the nose? Alcohólico. Vou esperar esses caras saem daqui pra acordar, filho. Ele tomou aquele remédio que faz o coração quase parar, né? What the hell was that? Don't worry, it's just gas. No, no! It's reanimating. You want to cut it in the corners office, you're gonna have to lose the nerves. I've been around cadaver. This isn't right. Well, fresh is different. The ones you've seen have been on the shelf for a week. You can still smell this guy's breakfast. You say so. Ah, the things I've seen in this place. Grown man, you could fit into a sandwich bag. Bodies that are more maggots than flesh. This gas bag here is a blessing. Note the discoloration of the teeth and the fingers. Smoker. Pack a day, I'd say. Probably cigars, too. I was going like there was no tomorrow. He's got that right. Some people think they're immortal. So you get chest pains pumping away at your mistress. Like a girl having this thing on top of her, huh? She was probably relieved when he bought it. Awkward conversation with the spouse. Might have got some hush money. It's a win-win. If only losers are the chumps who've got to cut him open to rule cause of death. Get ready with the bone saw and the rib spreader. You might want to hold your nose. I don't know. 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 Caralho. O maluco meteu a faca no meu bucho, man. Assim. Assim. Como assim, velho? Morreu, morreu, filho Empacota e manda pra baixo, filho Tem que ficar cortando os outros não, mané Caralho, Amadeu empacotou agora de verdade, velho Porra, eu achei que dava pra esperar os caras saírem Ver se vocês entendem o que eu pensei Ó, não, eu não sou burro, presta atenção Não tem o que ir de sapato Presta atenção como é que eu penso, eu penso muito à frente Vocês que são devagar nessa porra O que que eu pensei? O X é pra acordar Se ele acorda agora, ele acorda no susto Vai ter que matar os dois caras Vai ter que dar um jeito de imobilizar os caras Se eu espero os caras saírem ou acordam Eu pego eles na surdina Você tá ligado? Eu achei que tinha duas opções Ou faz Na forma barulhenta ou na forma silenciosa Eu achei que era isso, pô Pô Não sabia que era pra Quando morre os órgãos são retirados Só se tu assinalar o bagulho que tu quer doar Que aí de Havaiano, caralho Vai se fuder, pô Joguei o fino, pô Passaram a faca no busto do Amadeu, mano Eu vou apontar logo nessa porra então Fala uma porrada em cada um, galera Tchau Caralho, voltei dos mortos Doideiro, hein Mobilizou o Neagola O cara não tá vendo o outro ali Esses polícias são os otários mesmo Toma Ih, Crave Maga, mané, tu viu? Pegou a arma Põe o porro pelo necrotério É isso aqui Não é isso, é mulher, pô Só pra falando, cara Também é mulher Guess you can't judge a corpse by its toe tag Não é isso Olha o Dave Olha o Zoréba chamando Eu encontrei a toe tag Ferdinand Karimov É um grande, black lady Definitivamente não Você não tem Ok A agência tem o lado de baixo Põe o lado de baixo Para evitar a leak Eu tenho um cara Que pode cortar o poder Para dar um pouco Mas você tem que sair Se vai sair Se vai sair Ei Stop Put your hands on your head Está tudo caralho, Papa Fica na moral Cara, estou mentindo pra cacete aqui Falando no telefone De um maluco veio Para cima de mim, mané Carinha foda Eu estou com meia vida já Nessa porra Opa Pera aí, malucão Porra Toma na orelha Foi Detonei É assim que faz, então Toma, safado É assim que faz o bagulho, mané Olha que eu entendi essa porra aqui Oh, 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 oh Cara, como é que o cara já estava aqui? Que isso? Tô fugido Eu não sei o que... AAAAAAAH 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 MADEU MADEU Os caras estão vindo Os caras estão vindo O garoto já está aqui, mané Que se foder, mano Toma Tomou na cara Bora Vou pegar a bala do amigo Chegou Caiu O alarme está ligado, mano O alarme está ligado O alarme está ligado Espera aí, malucão Ai, China Tomou na boca, mano Na cara E aí, malucão Tá de escopeta dando vacilo aí Toma Testa Nossa, só tiro perfeito agora Agora sim Agora eu peguei a... Peguei a manha da mira aqui, hein Peguei a manha da mira Vou por aqui Ai, 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 ai Tomou Tomou Tomou, tranquilo Relaxou Tomou na testa Mais algum? Entrou mais um ali que eu vi, hein Você carrega Toma E é isso, o cara está ao bicho Ali tem mais um que eu vi Ah, ele está encostado aqui Olha ele aqui No pescoço Ah, 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 ah Que fofo, mano Ih, estou com escopeta, hein Filho Estou de escopeta aqui, hein Levanta, maluco Levanta aí Que eu sei que tem um aqui Cadê tu? Não vai falar nada para ninguém, não, né, chefe? Vai se foder É um mal entendido isso aqui, hein Saída Saída Caralho Caralho Ele deu um caminhão para trás do maluco, mané Ih, tirambaço, hein, filho Caralho, morreu girando, mané Opa Perto da sala do caralho Enquanto... Ah, está aqui embaixo, né Ou em cima Passado Eu perdi esse último andar Espera aí, malucão Espera aí, malucão Parece que morreu aqui Mais alguém? Ah, ele vai chegar aqui, ó Tomou? Tomou? Pô, escopetada é o bicho, né, mané? Não tem jeito Pô, escopetada é o bicho Aqui não, tem que subir mais um Pô, tem que subir mais um? Vê se não tem vagabundagem aqui, né Ó, ó Toma Caralho, agora eu estou pica na... na... no tiro, hein Agora eu estou bravo na bala, hein Vai desenrolar comigo, vai ficar... vai ficar fudido, hein Sala da perícia Como é que sobe a escada? Tranquilinho Tranquilinho Vou pegar minha roupa primeiro, espera aí Eita! Tu é doido? Toma Foi pro chão Toma, testa Toma Tu deu pra ele, deu ruim pra ele Morreu não? Porra Aqui Minha gola Toma Na tampa da... Ih, vagabundo vai chegar aqui Ai, chegou, chegou, chegou Vem, entra Entra, pô, entra Entra Toma, cambalhota Entra o outro Entra o outro Entra, pô Mete essa bronca aí também Vem, pô Tá achando que a garota tá o tu? Caralho, deu cambalhota, fi Tu viu? Opa Opa, opa Toma no pescoço Bala no pescoço No pescoço fica feio, né? Toma, bala pra caralho Ai Toma, seu otário Pelo, pelo vidro Bora Ou o caralho aqui, ó É isso Tô nem aí pra vocês Opa, peguei minhas paradas aqui Peguei minhas paradas Tô fugindo, hein? Agora eu aprendi o macete do tirotei aqui Vou pegar uma vida Eu não sou otário também Atire na janela Plau, fuja Meti meu pé Foi No lixo Tranquilinho Cheio de tiro Cheio de sangue Vou pegar o que? Land Rover ou Jaguar? Vou de Land Rover, né? Vou de Vogue Vai lá Vou de Land Rover Pô, valeu, velho Jogou a sair Hehehe Caralho, Merderley Já sai com 3 estrelas Vai ter que se dar a fuga Vai ter que ser a fuga Acho que eu escolhi o carro errado, hein, rapaziada Não sabia que ia dar essa merda toda, não Escolhi a porra do carro errado Se bem que esse Land Rover aqui Tá correndo bem, mané Pregada na chuva Pega, pega o homem, pô Já foi Já dei Já dei a... Já dei a banda pra eles já Já dei a banda Já dei de banda pra eles aqui Opa, correi Uma corradinha suada Vou entrar aqui Voltar aqui Porque tem polícia ali Voltando aqui Voltando aqui porque tem as polícia ali Tá aí Trifitada de Land Rover Porra O carro de chique tá aqui, né, velho Porra Que coisa O carro de chique tá aqui É scene Mãe Éorta Mãe É Tudo bem, homie. Olha, eu estou no meu caminho. O que é isso? Viradinha, 360. Sai da frente, porra! O fio ou a agência vai ganhar um grande aumento no financiamento. Como eu cuido com a sua financiamento. Eu estou fora, Dave. Você não. Eu preciso que você conhece meu mestre. Vai estar na construção, na plaza entre o FIB e o IAA. O IAA. Me enganou? Eu não tenho com a necessidade que eu tenho com essas agências com mim. Porra, ai? Que merda? O que aconteceu aqui? Perderia de tiroteio, mané Briga de gangue? O que é? O que é que houve? Começou um tiroteio aqui do nada Caralho, começou um tiroteio do nada aqui, mané Ô, me fala uma coisa O que o Buiu falou pra ele? Eu não consegui ler Alguém sabe? O que o Buiu falou? O Buiu ligou pra ele aqui agora O que o Buiu falou? O Buiu tá com a prata também, né Ganhou uma prata ele, Buiu Opa, passei Já virei Land Rover, Monstra Laser Laser, carro, não, blazer, amigo Entramos Cool Buiu aqui Tá Não é pra cá não Outro lado aqui Convidou pra feijoada? O Buiu? O Buiu não gosta dessas porra O Buiu é casca grossa, pô Comedor de melancia, pô O que que é aqui? Ah, o Buiu Contribuiu E aí, mano? Franklin, o que o Buiu? O que o Buiu? O que o Buiu? Gostou, né? Tinha o gosto da verdinha, né O Buiu, meu chefe? O Buiu ficou doido, mano O Buiu falou que Mentira que ele ganhou com a fita do Amadeu Foi o mais mentira que ele ganhou na vida dele inteira O Buiu Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa É, o Buiuu é simples Vamos enterrar ele então, pô Olha Olha Eu fiz muitas coisas Que eu não sou orgulhoso Ok, eu nunca acreditava de ser um anjo Praia ou amanhã? Praia ou amanhã, Rafael? Caralho, é mais mil estrela pra perguntar se praia ou... Caralho, mano, que é brabo Porra Jesus Cristo Amor, Rafael Se não tiver nas outras lives aqui Tá fodido, eu vou te caçar, mano Não é nem pra dar estrelinha, não Mas é outra porra Tem que estar aqui com a gente sempre Aí, viu, Buiu? Boa, Buiu Você é um bom filho, Franklin Isso significa muito pra mim Como eu te disse Eu sou um cacete terrível Eu vou encontrar algo pra você Grande Agora, vamos Você deve ter que sair Tu ouviu isso? Tudo bem, eu vou te Amor falou pro Buiu Que ele tava com uns problemas Pra resolver Muito sério Com os federal Buiu falou Não vou sair, meu irmão Se eu precisar de mim Pra alguma coisa Nós vamos estar junto Grandão na lema Com a unição Viu, rapaziada? Pra vocês verem aí Que tipo de amizade Vocês estão tendo aí Entendeu? Pra vocês verem aí Tipo de amizade Que tipo de amizade Que vocês estão tendo aí Trace Oi, Trace O que é isso? O que é isso? Você está brincando? Você se destruiu minha vida Eu fiz? Eu acho que eu já destruiu minha vida Não tem que depois de amizade Tate isso sério Você sabe como ruim eu queria isso? Famous e shame é tipo Um grande oportunidade Você é um tipo de amizade Que você realmente é Você vai se superar Você vai ver Eu te fiz um favor Não, eu me achan você Pô, ela tá bolada que a gente salvou ela Daquela merda lá E aí, malucão, beleza? Tranquilidade Vamos fazer as tatuas aí Pega a porra da canetinha que vamos começar a tatuar, malu Tá livre Tá com o tempo maneiro aí, tá vendo? Não tem ninguém aqui nessa porra Vamos tatuar, malu Olha aí, corpinho de Brejeiro Olha o Blazer Se tu ficar malinho, tu vai ficar assim, ó Corpinho meio quadrado, sem ombro, mas Pelo menos a barriga vai lá diminuída Torço Ih, mano, é gangsta, porra Tu sabe que porra é essa, não? Tatuador, caralho Eu aí Dragãozão Trindade, sortudo Caminho das armas Trebo flamejante Águia Monete reis, porra Ele combina com esse dragão, não combina? Dragão chinês Ele combina Meteu um dragão chinês nele Meteu um dragão chinês nele Meteu uma arma aqui na barriga Vida no whisky Tribo flamejante ou água e serpente? Você pegou isso bem! Tá de penitenciário é legal Desse pra... Desse pra fazer melhor as tatuas, pelo menos os nomes Ia ser da hora, cabeça Caralho Ih, tatuou o pescoço ele, mané Maneiro, vai! Pescoço e tatuado Pescoço e tatuado Graça esquerda Esquerda Dragão Pé Madame M A sereia Sereia Mande Manda Tá maluco? Tô uma mulher da puta daquela Bota a madame E bota a sereia embaixo Boa Tá se fazendo, né? Braço direito Vambora Vai, coia Mando o caralho A mulher é uma puta safada Vai ficar tatuando o nome dela não Mural florido Mural não Vigemaria Vigemaria Família pra sempre Família pra sempre Vigemaria Pronto Mete essa bronca Perna esquerda Adega Só tem essa, rapaziada Então mete essa Perna direita Minha pervaiada Só tem essa Mete essa Como ele é mulher Peguei dinheiro com a geota Sorte que ele tem Alzheimer Caralho, mãe Caralho, o maluco é brabo Porra Que brabo, mãe Ué, Rafael, mãe Porra, mano É moral, mano Que Deus Que Deus te abençoe, irmão Má porra Que Deus te abençoe Mais do que você é abençoado Pra você É conseguir Jogar essas estrelas aqui Só hoje Né? Só hoje Tu já botou o que? Aqui, ó 3.400 3.500 3.500 4.000 4.500 5.500 6.500 6.500 8.500 9.500 9.500 9.600 9.600 9.600 estrelas Tomando hoje pra mim Só isso que eu tenho pra falar pra tu Tá ostentando, mãe Caralho, mãe Eu não sei nem fazer as contas quanto que dá esse dinheiro Não precisa fazer também, não Deixa rolar Mas caralho Obrigado, mano Deus deve estar te abençoando imensamente aí pra tu pegar um carro de homem agora, né? Peraí Que bom ver aí, porra, meus seguidores favorecidos aí de bastante grana, né, maluco? Vamos que vamos então, hein? Vamos fazer mais uma missão antes de dormir? O que vocês acham? Mais uma missãozinha? Todo mundo concorda? E aí, Rafael? Mais uma missão? Isso, tá com a moeda, fala, Rafael, tá com a moeda Mais uma missão antes de dormir? Deixa eu ver 500 pessoas na live ainda Pô Vamos? A última Vamos, chefe? Então vamos Deixa eu ver a Amadeu, o que a Amadeu tem pra fazer Tem por causa dele ou o B Federal em Viguestão Beral Ou O Amadeu, qual que nós vai? Qual que nós vai? Rafael, tu escolhe agora Qual que tu quer que eu vá A B ou a M Vou deixar no teu porte aí, Rafael Já que tu deu 9 mil estrelas Mais de 9 mil Fecha os 10k Amanhã vou pagar o agiota e pegar dinheiro de novo O maluco fechou 10k O maluco só hoje mandou 10 mil estrelas 10 mil estrelas Ele deu 9.600 estrelas e agora ele completou 10k Na risca Na faca do bambu No corte incisivo do queijo Acho que foi a live que a gente mais Mais teve estrelinha aí, mano Ai, bateu o Bateu o O O Masa Satoi E bateu o Egashiro, hein? Mateu o japonês Matou o japonês aí, hein? Né não? Bateu o Egashiro e bateu o Masa Satoi E o Samuel também Samuel Delicinha Samuel Delicinha que ele já mandou Acho que 3.500 4 mil estrelas no total Esse aí bateu 10 mil estrelas na live Esse vai ser difícil alguém bater, hein? Ô Rafael Salles Se tu tá com essa moeda aí Tu vira... Tu tem que virar É... Apoiador aqui do canal, pô Vira apoiador aqui do canal Que você vai participar de surteio toda semana O que eu posso mandar é só isso Dinheiro da Lava Jato levou tudo Pedro e Egler Valeu, Pedro Tá maluco, pô? Tu já tá aqui com a gente É mó tempão Toda hora tomando um pouquinho, pô O que é maneiro, pô Toda hora um pouquinho é bom também Pedro, obrigado Tá doido, pô Bora Você virou amigo já também Agora o Rafael Salles Além de ser um bom investidor Tem que virar amigo também Tem que estar sempre aqui, pô Com a gente Não é não, Curry? Não é não, Pedro? Vai, Rafael Você vai escolher a próxima missão M ou B Você precisa nem mandar mais dinheiro não Mais moedinha não Já era pra ser apoiador ele, né, Curry? Bora, Rafael Vira apoiador pra você participar dos sorteios Começa agora Semana que vem Semana que vem começam os sorteios, maluco B de Buiu Ou M de Maria Qual vai ser a próxima missão? Vai, Rafael Você vai escolher Você vai escolher Fala, Rafael Qual que tu quer? Vai lá no M pra ver o que que tua mulher tá fazendo Deve tá dando a porra da buceta pro professor de ioga Eu até imagino Ixi E aí, o... O Rafael B? O Rafael escreveu aqui B Vamos no B então O Rafael quer que vai no B A gente vai no B O Rafael hoje Manda na live É o patrocinador da live de hoje Que isso? Calma aí, caralho Ele falou B Vamos na B então Um milhão de carro... Carro banheirão Banheirão Carro banheirão Monstrão de homem Vou atropelar Hum... Não conseguiu Fazer o mal, viu? Fazer me fudir Opa 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 Tá acontecendo alguma merda aqui, hein Ó, ó, ó Aconteceu alguma coisa aqui, ó Que que houve aqui? Que que houve? O cara... O cara assaltou o carro aqui O cara assaltou o carro aqui, mané O cara assaltou o carro aqui, mané Pra roubar carro porra nenhuma, rapa O cara assaltou o carro, mano Não vai derrubar um negócio Vai derrubar carro nenhum, não Pera aí, maluca O cara assaltou o carro aqui, mané O carro dele porra pra caralho O cara aí porra é muito, mano Ele tem que porrar Se ele não porrar não vai dar para pegar ele não O carro que eu tô não corre tanto Peguei mais pelo estilo Buscar, vou buscar Cara, vou ter que dar tiro no pneu dele Ih, errei, mano Segui o carro errado Porra, vi um carro laranja entrando aqui Achei que era ele Olha ele lá, passando lá Caralho, o cara pegou e corrigou o carro aqui, mano Caralho, tá foda, hein Perdi a porra do carro Porra, fiz mó rolê à toa Muito ruim de dirigir Cara, que doida, banheira Porra Mais um assalto aí Com esse Por conta da minha Curice Opa, pra cá Ah, por cima? Não, por baixo não Por que eu vou por baixo? Por cima, hein Por cima Carro clássico, né Carro clássico, né Isso aqui, né Isso aqui, tá bonito ele Tá por cima Por cima, o Land Rover Bora, Land Bora, Land Rover Sobe calçada Boa Carro em cima da calçada mesmo FBI Vamos lá no Federal Ver o que tá acontecendo Zero Zero absoluto A regra do chat é de zoeira A regra do chat é que não tem Não tem regra no chat A regra do chat é que não há regra no chat Fala o que você quiser Me xinga, xinga os outros O bagulho é se divertir Tô acolhado com o Pedriego Ele gosta de feijoada Oh, eu cruzando o Pedra Olha ele Você é loucura! Andres, você está fazendo nota? Essa coisa? Pura mágica! Pura mágica! Você viu a minha tela? Você quer dizer, como se vestir como um vendedor em um dia caro de golfe, em um clube de terceiro? Então... Bem-vindo com o nosso amigo, Sr. K. Um prazer. Eu adoro ajudar o nosso governo a exigir a guerra. Especialmente com a própria. Mas você fez um erro. Eu, Cupcake. Por que você deixou a sua voz antes de fechar a sua vendedora? A brincadeira agora, amigo. Você vai mostrar para mim e a minha equipe algum respeito. Talvez você possa definir equipe para mim. É isso apenas os três de vocês? Ou o maior FIB? Ou o todo o governo? Porque eu estou tentado a discutir, que até agora... Nós não temos mostrado muitos dos seus colegas um grande respeito. E por que você comecei comigo, gênios? Você conseguiu. Que... Eu vou matar esse filho na puta ainda. Nós recebemos intel que eles estão mantendo o Sr. K. na estaciona local. Ainda está com aquela carreta rocha? Vi você na praia há anos atrás com ela. Ah... Rocha não. Rocha que você está falando? O moleque já mandou mais supeto estrela. Estou não, moleque. Estou com uma Mercedes preta agora. Mas o interior está roxo. É. Depois você vê lá no meu canal lá no YouTube. Eu vou matar esse filho da puta ainda. Tenho certeza. Se o jogo não deixar eu vou matar a mesma suga. Bora. Bora Dave. Vamos ver qual que é o carro Qual que é o carro do David, do FBI Qual que é o carrinho dele, é esse azul aqui Carrinho da hora, deixa eu ver que carro que é É tipo uma BMW 320 Ah, carro maneiro, não é ruim não Não, não é esse aqui não, porra Vai, passa Vai entrar nesse, cara Dê-me, Davey, você expensou esse carro para o taxista Oh, porra Cara, esse jogo é muito bugado, mano, só buga comigo, mano Acabou de acontecer uma explosão ali atrás Tá geral correndo, mano Colou uma explosão terrorista ali Do lado do prédio da federal O que é loucura Fala loucura Galera que está chegando hoje, manda um Notifim o chat para receber as notificações da live Tá vivo o David é bom, mano É isso aí, galera, que o Blizzard falou, hein Eles estão chegando agora, comenta na live aí, informação, notifai Para vocês receberem a notificação, só que eu tive a live lá Algo me diz que eu devia estar lá em cima Ou não Bom, acho que dá no mesmo Vai, dá no mesmo Vou entrar aqui Vou entrar aqui Vou entrar drifitando 320i Bota para moer o pneuzinho dele Olha lá, já está lá, o Jorginho Xingando os Cara A minha cara de psicopata que ficou Jorginho, né Cara, os três estão bravos Só falta a Madeira jogar a barba também, né Vou levar a Madeira para jogar a barbinha Você só quer que, ah, um, um coração dele que nunca tinha Caralho culo aqui, Mikey, né Hey, listen Se eu quiser Se você quiser refazer um Ridder Toca cara, você sai muito melhor do que essa High捏 Empanha, all right Estamos chegando, eles estão mandando É como eu disse, Franklin Gergido Sim, e praia Exatamente É isso Trevor, a minha praia Essa é o Fernando Meu coração Tony O tracked Eu sempre quis Agora, galera, escutem Egito Sou louYN Eu vou fazer todo o mérito E low conversations Ok Trevor, o que eu preciso fazer O que você vai fazer é me voar para o objetivo. Franklin, você vai me cobrir de fora da rua. Nós vamos fazer esses assolos felizes e vamos sair de fora dessa coisa limpa. Entendeu? Entendi. 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 Nós vamos falar sobre o Brad depois, certo? Eu tenho que mudar. Eu tenho que pegar uma cabeça para começar. É bom te conhecer, amigo. Sim, tudo bem. Tudo bem. Algo me diz que essa missão é pica. Eita porra, a missão é impossível. É o Tom Cruise, mano. É o Tom Cruise. É ele. É o Tom Cruise, mano. A Madeleine vai incorporar o Tom Cruise, mano. L2 para a altitude. L2 para perder a altitude. Vira a aeronave, vira a aeronave, inclina a aeronave. É o Tom Cruise. É o Tom Cruise. É o Tom Cruise. Ele fica agora o estudo em samba. É o Tom Cruise. Olha. Um homem e o homem e dois filhos. O prédio é aquele ali da quina Lá em cima, olha Caralho, subimos alto, hein Nossa, que nervoso que dá isso aqui O gráfico desse jogo é muito foda, tá vendo? É onde tem que pousar? É nesse daqui ou não da frente? É nesse daqui? É nesse daqui? Tá certo, é esse? É esse mesmo Vai, pilota Como é que é? Ué, não é aqui não? Porra Porra, não é aqui ainda? Ah, não é assim, porra Eu vou cair de volta a esta ropa E te empolgo Olha só ele É o Tom Cruise, porra O senhor é impossível Ih, o cara nem viu Vai aparecer até onde nessa porra Ih, estão maltratando aquele maluco lá Estão maltratando ele Pula, como é que tu faz aqui? Os caras estão torturando o maluco aqui pra ele falar alguma coisa Estão dando uma retada na mão dele, mano Vamos atravessar essa janela? Caralho Olha a missão dos caras Opa Trocou pro Boyu Caralho, mano, Boyu Flau 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 Oi, geral Vai, vai Vai, vai Fui Fui Vai, mete o pé Mete o pé Vai ter que trocar Trocou Foi pra quem? Amadeu? Amadeu Ficou perto, ficou perto Cadê? O maluco não vai puxar não? Vai puxar não, manhã? Puxa a porra Achei que era só esperar que o maluco ia puxar É qual que nós vai bater? É esse? Acertei o motorista Acertei o piloto Deve ter que trocar nos derrubar, homem Boa palavra Um ataque contra agentes dos governos dos governos É uma guerra de guerra Nós estamos claros para o envolvimento Oi? Trocou um de caralho já Eu não quero te distúrgar, Mike Mas você pode querer fazer algo Trocar pro Jorginho O Jorginho Jorginho Você está pegado, você vai ficar bem O Jorginho Landa imediatamente e a instrução Nós vamos Trocar pro Amadeu Amadeu que está no toque das picatas Aí Bala, bala Foi um Vai tombar O Águia Dourada O Águia Dourada vai tombar, maluco O que é isso? O que é que está acontecendo? Olha ali o Águia Dourada O Águia Dourada vai tombar, maluco O cara é ponto 30 Aposto 30 Tá na penha Foi Águia Dourada Ficou embora Tem mais um Tem mais um Vai, Águia Dourada Fudeu Bota no Datena Bota no Datena Bota no Datena Bota no Datena Que os Mandrake deu A fuga, maluco O helicóptero Vergonha pra mídia Comandante Hamilton abatido Troca pro Jorgin Já era Fizemos sequestro Os caras do FBI Os caras do FBI Mandou nós E buscar um cara Dentro do prédio Da FBI Olha a putaria Olha a putaria Peraí, maluco Pô, tá balançando Pra caralho Tá comendo daninha Aqui, é Estabiliza, bebê Estabiliza 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 Boa Isso aí Estabilizou Bora Sim Estabiliza Vamos aqui pra frente Devagarinho Aí, foi Foi Muito legal não Mas deu certo Onde estamos? Que missão foda Caralho Que louco isso O cara foi buscado No tom Estilo tom cruz Olha lá O cara vai jogado pra lá Vai jogado pra cá FBI Tava torturando ele Agora a própria FBI Mandou os bandidos Buscarem ele Pra levar pra outros Cais da FBI Doideira Dedo no cu E peraí Aí Muito foda Essa missão Até que o Rafael Sábio Escondiu Legal Calma Olha lá Jorginho vai roubar o helicóptero Dos caras Ele adora fazer os negócios Que boa Olha lá Vai roubar o helicóptero Dos caras Mas Jorginho é pica Minha missão concluída Cadê Missão complete Cadê Missão complete Não apareceu não 2 é bom 3 é foda Verdade É isso Rapaziada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho